Eu sou Daniel Sherman e hoje a aula a gente vai falar sobre o bend. O que é o bend? É um recurso em que a gente altera a nota do seu estado natural usando a força do dedo da mão esquerda, elevando a corda para frente, para cima no caso, subindo de um quarto de tom, meio tom, um tom, um tom e meio, dois tons, ou até onde a força do seu dedo aguentar. Como funciona isso? Eu vou gravar uma basezinha aqui. E eu vou utilizar, pensando aqui na nota lá, que é a nota da base, que é o lá maior aqui. Vou colocar uma distuaçãozinha só para dar um saborzinho aí. Eu vou elevar a nota lá em algumas... Como é que a gente fala? Putz, deu branco agora, caramba, olha que coisa. Eu vou elevar a partir da utilização do bend. A gente está falando do bend. Ô Daniel, se liga. Bom, no caso, a nota lá que não vai ser muito legal de ser utilizada. Eu vou pegar uma nota, no caso da pentablus aqui, o dó aqui, e vou elevando essa nota em um quarto de tom, meio tom, um tom e meio, perdão, meio tom, um tom e meio, dois tons. Então vai ficar da seguinte forma. Um quarto de tom é isso aqui. É quando eu pego essa nota e puxo ela até próximo de alcançar a nota da casa posterior. Eu não alcanço essa nota. É antes dessa nota. É muito sutil, né? Agora eu vou fazer o bend de meio tom. Vou atingir essa nota. Agora o bend de um tom. Aqui no final eu estou fazendo a técnica do vibrato, né? E agora o bend de um tom e meio. O bend de dois tons. Ok? Então esses são os bendes mais usados, assim, nessas distâncias aqui que eu trabalhei. Um quarto de tom. Meio tom. Um tom. Um tom e meio. Dois tons. Ok? Agora eu vou fazer isso tocando, né? Vou começar aqui. Existem alguns lugares específicos para fazer isso daí. Não é qualquer nota que a gente pode utilizar. Agora de meio tom. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora de um tom. Agora de um tom e meio Viu? Não encaixa muito bem nessa situação Aqui já encaixa melhor Agora de dois tons Deu pra sacar aqui a ideia? Ou seja, isso daí precisa ser praticado arduamente Um dos dedos principais que a gente utiliza pro band É o dedo de número 3 Aqui Então isso precisa de muito ouvido Prestar muita atenção no som que está saindo Não é simplesmente levantar a cola Não, não é só isso Existe aí toda uma sistemática a ser utilizada Aí pra isso é preciso entender bem Da localização das notas Pra não atingir a nota errada Isso daí precisa saber bem a escala maior Escala pentatônica, pentablues As próprias tríades que a gente ainda não falou Em nenhuma aula Mas a gente vai falar Então Esse é o bend A técnica do bend Puxada de corda alterando a nota original Elevando a corda Existe o bend reverso também Primeiro faz o bend e depois toca É o mesmo procedimento Só que o primeiro puxa e depois toca Ok Então é muito simples É a mesma ideia Só que é o contrário Primeiro puxa e depois toca E puxa e solta a corda Leva a tensão e depois volta ela ao normal Bom, esse é o bend Ok Espero que ajude aí nos seus estudos